Agora é uma coisa que eu nunca mostro pra vocês. Toda vez que eu tô com meu cabelo natural, ó, isso acontece. Misericórdia! Eu faço um nó. Minha mãe que o diga, tentando desembaraçar. Mais um vídeo começando aqui no canal. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Não! Hoje eu vim trazer um vídeo que é assim, alguns de vocês me pediram. Que eu sempre trago um vídeo assim. Faz tempo que eu não trago, né, vídeo imitando maquiagem de alguém. Eu acho que faz tempo, né? Não sei. Pra mim faz tempo. E nesses vídeos que eu faço reproduzindo maquiagem de alguém, sempre tem aquele comentário pedindo pra mim reproduzir a maquiagem de outra blogueira. E alguns desses comentários eram pedindo pra mim reproduzir a maquiagem da Laura Brito. E eu tô aqui pra gravar esse vídeo. A gente não sabe no que vai rolar, né? Então, antes mesmo de saber o que vai acontecer nesse vídeo, já se inscreve aí no canal, deixa seu like, ativa as notificações, porque se você não perde nem o vídeo que eu posto aqui. E também me segue... E também me segue nas minhas redes sociais, que é essas aí que vão aparecer aí na tela. E é isso, né? Bora, vamos ver no que vai dar isso daqui. Tá bom. Coloquei umas presilhinhas aqui pra disfarçar, né, o cabelo, pra não fingir que não tá com nó. E também pra mim não sujar o cabelo, né? Que apesar desse nó, ele tá limpo. Ela começou passando a bruma fixadora fixe, né? Agora a gente vai aqui, ó. Enchar a cara na sua cara. O cheiro é bom, mas a gente vai ver se não é bom não, isso aqui não, hein? E aí ela vem com hidratante, gente, que deixa a cara dela, assim, puro óleo. Então eu vou passar esse... Vou passar logo um óleo, né? Porque esse óleo aqui é bom, que ele já hidrata. Aí ele também deixa a maquiagem maravilhosa. Afinal, eu juro que essa maquiagem vai dar bom, porque eu gosto de usar esse óleo como hidratante. Apesar que minha pele é oleosa, né? É um mar de oleosidade, você já sabe, que dá pra afetar um óleo na minha cara. Mas vai dar tudo certo, né? Tudo vai dar certo no final. Quer dizer, às vezes não. E aí o que acontece? Agora é a vez da base, né? Ela usa a base da Mari Maria. Minha base é essa daqui. E ela é assim, um tonzinho assim a menos que o meu tom de pele. E eu vou usar ela também, né? Porque ela tá usando a base da Mari Maria. Eu vou usar também. É só uma base muito boa, gente. Amo essa base. Porém, ela é escura. Esse aqui é o tom bege médio. Eu comprei jurando que eu era da cor da Laura Brito, mas eu não sou da cor dela, gente. Eu sou um pouquinho mais clarinha, mas também não tem muita coisa de diferença, não. E aí, como eu disse pra vocês que eu não tava zoando, eu vou pegar essa outra base aqui, que é a minha nova... Uma das minhas novas preferidas, né? Também é da Mari Maria. E essa base aqui, ó. Ela é mais escura. Mais clara. Aí, na junção dessas duas, ó, fica perfeito na minha cara, entendeu? Fica... Ah, o meu tom certinho. Bom, gente, essas duas bases aqui juntas, ó, ficam muito boas, tá vendo? Vou passar aqui na pálpebra também, porque aí a gente não precisa delimitar, né? Não precisa passar corretivo aqui depois. A gente já faz uma coisa só, né? Que a gente não tenha essa paciência toda no mundo. Agora ela pegou o corretivinho mais claro. Eu vou pegar esse daqui. Que eu adoro esse corretivo, gente. Eu só tenho dois corretivos pra iluminar. E esse aqui faz tempo que eu não usava. Ela passou bem assim, entendeu? Eu vou passar aqui do jeito que ela passou. E eu tô espalhando camisa e esponja mesmo, gente. Que eu não tenho um monte de esponjinha assim pra ficar usando pra cada função, não. A gente usa uma só pra tudo. E aí ela veio com o corretivo mais escuro, que também é da base da Mari, só que eu só tenho a da minha cor. Eu não tenho uma base mais escura da Mari pra minha base de contorno. Então eu vou usar o que eu tenho mesmo, né? Que é o próprio corretivo. Ela faz três pontinhos assim. Ela passa aqui também. E ela espalha. Ai, não sei se eu faço no nariz. É porque ela não mostrou fazendo no nariz, né? Eu nem sei se ela fez no nariz, na realidade. Vou ter que dar uma analisada ali depois. Então a gente vai espalhar com o pincel também pra gente tentar fazer uma coisa bonita. Ai, gente, ela fez no nariz sim. Ela fez no nariz sim, agora que eu vi. Só que ela meio que deu uma espalhada com o pincel. Não sei se vai dar certo eu espalhar com o pincel. Não sei se vai ficar bom, não. Mas qualquer coisa a gente dá um acabamento com a esponja, né? E aí fica tudo certo. Mas é que esse pincel, ele é muito grande. Aí ele meio que não entra aqui. Só que a gente vai dar o jeito. Ai, gente, o que que aconteceu? Ela falou que passou o pó, só que ela não mostrou. Porém, como ela disse que passou o pó... E eu tô imitando essa maquiagem dela. A gente vai passar o pó também, só que eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Eu tô adorando selar a pele com o pincel, sabe? Em vez de dar a esponjinha, que antigamente eu usava muito a esponjinha. Agora eu tô usando só o pincel pra fazer a parte do selamento. Eu tô adorando, gente, fazer isso. Eu tô me sentindo muito profissional. Passar aqui na testa também, né? Que a gente nunca se sabe. Taquei pó dentro do meu zoio. Só eu que fazer uma coisa dessa, né, gente? E aí a Laura Brito vem selando o contorno com esta paletinha da Mari Maria. Que eu amo essa paleta, gente. Essa paleta aqui, ó, é toda gringa, entendeu? Essa paleta aqui, eu tô todo cuidado com ela. A gente vai dando um toque da sutileza. Pra gente selar esse contorno aqui, bonitinho. E a gente aproveita e sela o nariz também, né? Porque nós nunca sabemos. Nariz devidamente contornado, né? Bonitinho. Agora a gente vai pro blush, que ela usou também essa mesma paleta. Graças a Deus que eu tenho essa paleta. Ela usou esse de cima, que é um rosinha mais. E o de baixo ele tem um brilhinho. Gosto dos dois, mas esse rosinha é o meu preferido. Porque é opaco. E deixa o rosto mais... Eu gosto mais... Eu prefiro blush opaco, né? Eu acho muito lindo o blush com brilho. Mas no momento, o meu preferido é o opaco. Eu gosto, gente. E agora choremos, né? Porque ela pegou a paleta de iluminador da Mari Maria, que eu não tenho. Queria, porém não tenho. Mas eu tenho essa paleta aqui, ó. Que é baratinha. E ela usou um tonzinho rosinha. E eu acho que eu vou usar esse e esse. Que ela usou um tom mais clarinho e um tom rosinha. Acho que eu vou misturar. Só que eu tô em dúvida se eu pego esse ou pego esse aqui. Ai, gente. Que dúvida. E a gente faz aqui assim. Legal. E agora a gente vai pra sobrancelha, né? Vai ficar uma coisa bonita. Agora a coisa vai começar a andar. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Na sobrancelha, ela usou a pastinha da Mari Maria também. Nesse vídeo dela só deu Mari Maria. E eu não tenho. Então eu vou usar essa pastinha aqui da Adversa. Já começamos assim. Não tenho paleta da Mari Maria. Mas eu tenho laranja, né? Que é a cor que ela vai começar a usar. E eu vou usar esse laranjinha aqui dessa paleta aqui. Da da Pop. Amo essa paleta, gente. Essa paleta aqui é uma das minhas preferidas. É, não é da Mari Maria, mas temos pigmentação, né? Pigmentação é uma coisa que temos aqui. Esse tom de marrom eu vou ter nessa paleta aqui. Que ela diz que é o marrom avermelhado. Eu vou dar uma misturada nesse marrom. Com esse marrom aqui. E aí eu acho que vai chegar nesse tom, né, gente? Gente, eu acho, né? Não tenho certeza não. Mas eu acho que vai ficar bom. É, parece que... Parece que melhorou, aparentemente. Ficou mais vermelho. Tô achando que tá igual, não. Mas talvez quando a gente faça o delineado, acho que fique melhor. E aí ela botou com o nosso iluminadorzinho as mesmas corzinhas que eu vou usar, tá, gente? Ai, gente, agora sim tá precisando, tá vendo? Ficando uma coisa decente, uma coisa bonita. E aí pro delineado eu vou usar essa caneta aqui da Playboy. Já vamos ver se a gente vai fazer os dois lados iguais. E ela fez um delineado bem grande, né, gente? Vamos ver se eu vou conseguir fazer grande e igual, né? Porque eu tenho esse dilema. E aí pra nós finalizarmos essa maquiagem que, olha, eu tô gostando, só que eu passei mais um pouquinho de iluminador. Aí eu tô... O próprio Lofote. E aí ela passou um batom, que eu não tenho nenhum desses batons que ela passou. E o batom que chega mais próximo da cor que ela passou é esse daqui. Eita. Sujei aqui um pouquinho que saiu. É esse daqui, gente. Então eu vou passar ele aqui. A gente vai fazer o nosso close pra ver se ficou bonito, pra ver se ficou uma coisa bem feita. E essa foi a nossa make de hoje, gente. O que vocês acharam dessa maquiagem? Eu falei baixo, gente, o vídeo todo, porque minha mãe tava dormindo e ela acordou agora. No final do vídeo ela foi acordar. E aí eu falei baixo, né, porque eu não queria acordar ela. Porque eu sou uma ótima filha. Não me diga. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e comenta aqui pra mim outras blogueiras que eu ainda não fiz a maquiagem, que eu ainda não imitei a maquiagem. Comenta aqui que eu com certeza vou trazer. E me segue lá nas minhas redes sociais, porque eu sou uma pessoa bem legal. E é isso, gente. Beijão. Até o próximo vídeo. Não esquece que eu amo vocês. Tchau, 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 tchau.